O que está acontecendo com este mundo? Estamos claramente a viver um período que nenhuma outra geração do venciou. Não despreze as evidências do que a Palavra de Deus tem avisado. E você precisa estar preparado. Nesta quarta-feira, o encerramento da série Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Na Escola da Fé Inteligente, especialmente às 6h, 12h e 19h, na FETV Online, Rádio Online Nosso Tempo, Rádio Essencial 96.fm, Rádio Nest FM 98.7 e nas redes sociais da Igreja Universal Angola e do Bispo Alberto II, na Gosp.TV, das 22h às 12h, na TV Cabo, posição 151 e 468 do pacote base. E presencialmente nos núcleos e casas de oração espalhadas pelo país.